E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e eu vim aqui falar pra vocês que esse vídeo tava sendo gravado, foi assistido em live, tá? Então esse é só apenas um corte, então se você gostou, quer acompanhar a gente em live, entra lá no site www.twitch.tv.willverso A gente faz live de terça a sábado, a partir das 18 horas, fechou? Sábado começa um pouco mais cedo, então é isso, já deixou o like, se inscreve no canal e aproveite o vídeo Dewey vence, quem que é Dewey mesmo? Eu nem lembro Ih, a Connie tá bolada Ela tá bolada porque você se entregou Sabia, tá vendo? Eu não sei o que, mas eu sabia que podia consertar se me entregasse pra elas Ih, olha, ninguém se machucou Tá, sou o Lar, mas eu sou dele também Não, eu me machuquei Não machucou não, tá segura, tá aqui Eu tô aqui, estamos seguros, tá tudo bem Só que não Connie, foi uma decisão bem difícil de tomar, mas eu precisei tomar Você não entende O leão também tá bolado Tadinho da sede Mas, relaxa, ele tá com umas deves pegais que estão fugindo das líderes do planeta natal Ai, amor Gente, ele tá bem Podemos visitar ele a qualquer hora com o leão Que bom, querida Pelo menos ele está meio que vinho Já, contou pros pais dele Não contou? Não Meio que treinei com você pra isso Ah, vamos rápido Não posso sair do trabalho por muito tempo Só tenho que ter a única funcionária agora Uou, que vale a pena Eu não estou certa Aqueles áreas quase abdicíram todas as minhas E que o prefeito Bilha Gil fez a respeito Isso mesmo Não é catinada Na dica mesmo Beleza Agora que eu vi que é um É uma pizza de peixe Nós queremos a Nana Exatamente Só agora que eu percebi que é um peixe Alô, pizza de peixe Não era essa voz que ele tinha não Eu acho Tenho quase certeza que não Se eu tivesse avisado das anulações Estaria tudo bem agora Eu deixei a peteca cair Verdade, universo É tudo culpa sua Então eu vou realizar um pronunciamento imediato No calçadão da cidade Eu falo o que aconteceu E que o senhor não está envolvido Aí todo mundo fica bem Vota em você na próxima eleição Muito bem, universo A peteca está de volta no ar É só Não deixar ganhar de novo Então concluindo O prefeito Dewi não teve nada a ver Com aquelas abduções Foi tudo minha culpa Porque eu se queria Lembrar gêmeos espaciais Uma lista de anomes E coloquei todas elas em perigo O prefeito Dewi nunca feria nada Para botar a cidade em perigo de propósito Ele é um cara que sempre adica na dele E não se envolve em quase nada Queimou no filme Ele é o prefeito Obrigada por ouvirem Não que o prefeito Dewi seja um exemplo de prefeito também Pelo menos ele não rouba dinheiro Não que a gente saiba né Ô Márcio Você nem sabia que ele está desaparecido Sabia que ele ainda está em algum lugar do espaço Que tipo de prefeito não sabe que o seu povo está perdido no espaço É, aí Ah meu Deus Que cara idiota Que burro Pelo amor de Deus Nossa Que cara burro mano Que cara burro Inclusive você que está vendo no YouTube Link está no comentário fixado aí No chat As políticas mudaram ativas Depois de levar um tomate na cara De novo, de novo, de novo, de novo Você precisa parar de ver isso Olha Nós vamos resolver isso juntos, tá bom? Amanhã é um grande debate Ainda tem mais uma chance de recuperar o amor da cidade Não existiu Algumas das coisas que as pessoas falaram de mim São bem dolorosas e mais Nós só temos que mudar o rumo da conversa Vamos começar com isso É, levou a noite toda Para, 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 para tudo Tem um recadinho aqui para dar para vocês Porque os membros de prata Conseguem estar vendo os vídeos desse canal Sem censura nenhuma, tá? Então, para você aí que não consegue ouvir Muito o áudio Não gosta da edição do áudio A música no fundo muito alta A tela subindo e descendo aqui do lado Você pode se tornar membro de prata Ou superior Que você consegue estar vendo Todos os benefícios Sem censura Todos os vídeos que a gente teve A partir desse ano no canal A gente disponibiliza Para os membros de prata Ou superior lá no nosso servidor do Discord, tá? É só basta você se tornar membro de prata Ou superior Para vocês verem todos os vídeos Sem censura Além disso Você também tem acesso A todos os reacts Que a gente faz Lá na roxinha, tá? Que a gente sempre disponibiliza lá Para os subs e membros também Aqui do canal Então você vai ter muito conteúdo São mais de nove horas Seis a nove horas Por semana de conteúdo novo Que chega lá nas VODs, tá? Então se você tiver interesse Se tiver uma graninha sobrando Quiser ajudar o universo Vou ser muito grato Fechou? Então é isso Fiquem com o vídeo Isso Vai ser legal Ele vai chegar e vai lançar Como que é? Buscar o Lars hoje Buscar o Lars amanhã Buscar o Lars pra sempre Vai começar Sim Sim Tudo culpa do governo Esperar mesmo? Buscar o Lars Aproveitem a deliciosa Brisa do mar E não se preocupem Nada Deixa que o Dewey Ajuda vocês Boa O prefeito Dewey Tem razão Eu tenho? Sobre o que? Eu cumpri O tempo Todas as coisas Isso não ajuda Nada O que? Cumpar Nossos problemas todos O prefeito não leva a gente A loucar nenhum Quando um de nós sofre A cidade sofre Quando você sofre Prefeito bem A cidade... Brilha Então Eu não vou mais Pentar os meus dedos Pra você Vou apontar Todos os meus dedos Das suas mãos Pra todos vocês Aqui hoje E pedir Pra dividir Responsabilidade Pelo bem-estar E segurança De Beach City Unidos Obrigado É real? Depois eu vou olhar Mano Isso é uma atriz Isso é muito boa Poucas pessoas mesmo Alugou um triplex Na cabeça dele Ele nem dormiu Tadinho Exatamente Exatamente Banana prefeita Caraca Ela não tá atendendo Caraca Ela não tá atendendo Ela não tá atendendo Cara Tadinho